Olá pessoal, aqui é o Alenísio, campeão mundial com a Seleção Brasileira de Futsal em 2008, realização do meu sonho, mas foi muito maior e muito mais especial do que eu imaginava, porque ter sido campeão no Brasil, diante dos nossos torcedores, dos meus pais, da minha esposa, dos meus filhos, poder ter jogado ao lado do meu irmão Vinícius, tendo ele como capitão da Seleção Brasileira, sem dúvida nenhuma foi o momento mais marcante da minha carreira. E todas as vezes que o Brasil disputa uma Copa do Mundo, independente da modalidade, vem as lembranças de tudo que passamos lá naquele Mundial em 2008. E agora o Brasil jogando a Copa do Mundo de futebol, tendo jogadores como Neymar, Marcelo, Felipe Coutinho, William, entre outros, que começaram no futsal, que gostam do futsal, então a gente fica ainda mais na torcida, né, para que o Brasil conquiste o título. Então aproveitar essa oportunidade aqui, desejar todo sucesso à nossa seleção, estaremos aqui todos na torcida para que o Brasil conquiste o título, tá bom pessoal? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!